Olá, meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Mulher, separe um tempo para você mesma. Lembrando a você que esse é o terceiro vídeo de uma pequena trilogia que eu fiz especialmente para mulheres. Claro, se você é homem, você tem mulheres na sua vida, então você pode assistir também, mas lembre-se que nesse vídeo eu falo diretamente com as mulheres. Eu fiz essa pequena trilogia decidir gravar porque se aproxima o Dia Internacional da Mulher e é uma homenagem minha especial a esse ser que é tão especial no mundo também, sem o qual o mundo não poderia existir, já que todos nós viemos do ventre de uma mulher. As pessoas dizem assim, poxa, é vídeo só para mulher? Você por acaso é feminista? Não, eu não sou feminista, não sou machista, eu sou ser humanista, entendeu? Eu amo o ser humano, eu acho lindo o ser humano, a vida do ser humano, eu acho o ser humano uma coisa fantástica. É por isso, então eu não defendo homem, nem mulher, nada. Aliás, eu não gosto de rótulo, toda vez que você põe um rótulo em alguém, você vai criar problema porque tem ideologia por trás. Mas esse não é assunto para quê? O nome desse vídeo é, o assunto que está em questão é, mulher, separe um tempo para você mesma. Você já notou como é que a maioria das mulheres vive hoje? O que tem de mulheres infelizes, depressivas, que tem que tomar remédios, mulheres mal amadas, mal cuidadas e muitas vezes não é por culpa delas, muitas vezes é porque elas não veem uma saída. E uma das causas principais, creia, eu que lido com uma multidão de mulheres, eu falo para você, uma das causas principais é que a mulher muitas vezes esquece de separar um tempo para a pessoa mais importante do mundo. Você sabe quem é a pessoa mais importante do mundo? Você mesma. Sim, eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Eu falei, olha, você só conseguirá cuidar dos seus filhos se você estiver viva com saúde. Você só conseguirá deixar o seu marido bem, cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, se você estiver bem. Se você estiver morto ou doente, você não poderá fazer isso. Então você tem que vir em primeiro lugar. Eu não estou dizendo de ser egoísta, eu estou dizendo com uma questão de lógica, de sabedoria, para que você tem que ser a primeira pessoa a estar bem. Você só pode amar se você amar a si mesmo primeiro. Isso não tem egoísmo nenhum. Você tem que separar um tempo para você mesmo. Ah, Ivan, mas eu trabalho fora, você não sabe como é que é a minha vida, eu acordo cedo e deixo crianças na creche. Sim, eu sei, eu imagino que a vida seja corrida, eu vejo isso, mas eu sei dizer que você não consegue tirar meia hora para você mesmo, nem que seja na hora que você vai tomar banho, mas você não toma banho todos os dias. Você não vai dormir todos os dias, nem que seja meia hora antes de você dormir. Ah, Ivan, mas eu deito e eu já apago. Então não deite, tire essa meia hora para você sentada. Eu tive um tempo para você no meio do dia ou depois que você almoçar. Faça isso, porque se você não arrumar um tempo para cuidar de você, você vai ter que arrumar um tempo para cuidar das doenças que você vai desenvolver. Não vale a pena. A vida, ela te avisa. Se você não ouve aquela avisa, você acaba caindo. Então faça alguma coisa por você mesma. Dê importância a si mesma. Você é muito importante. Tá, Ivan, mas me dê alguns exemplos. Olha, eu tenho que falar de maneira genérica aqui, porque eu não conheço você, né? Eu não sei se você tem filhos ou não, se você trabalha fora ou não, se você tem menos de 30 anos ou mais de 30 anos ou mais de 60. Eu não sei se você tem filhos e netos. Eu não sei se seus filhos ainda moram com você. Eu não sei se você é viúva ou casado ou mãe solteira. Eu não sei. Então eu tenho que falar de maneira genérica aqui. Eu espero que você abra a sua mente e entenda que eu não estou menosprezando a sua vida ou dizendo que a sua vida é fácil. Não. Mas a vida é maravilhosa e você está viva. Se você está me assistindo, é porque você está viva. E se você está viva, enquanto nós estamos vivos, tudo vale a pena. A vida é maravilhosa. Eu vou te dar alguns exemplos. Separe um tempo para você, por exemplo, uma vez na semana, para você ir ao shopping, andar um pouco. Ah, Ivan, mas eu não tenho dinheiro para comprar coisas em shopping. Quem está falando de comprar? Separe um dinheiro para você ir andar. As mulheres, às vezes, elas gostam de entrar em loja, pegar as coisas, conversar, andarem. Não sei se você gosta disso. Ah, mas o meu marido não me deixa ir. Puta, nós estamos nessa época que o cara tem que deixar. Meu Deus. Olha a cabeça de alguns homens, como é que é. Não dá vontade de apertar numa amostra a cabeça de uma criatura dessa? Então, eu estou falando de maneira geral para você poder entender. Eu não estou dizendo que todo homem é assim, por favor, tá? Lembre sempre disso. Eu estou dizendo os casos que existem. Vá passear um pouco no shopping. Tire um tempo para você ler um pouco, se você gosta de ler. Tire um tempo para você fazer sua unha, ou você fazer a unha do pé, ou você fazer um relaxamento no cabelo, ou você fazer um corte de cabelo. Tire uma hora para você passear na praça, ou tomar um café com as suas amigas, ou tomar um chope com as suas amigas. No vídeo anterior eu falei, quando o casal é equilibrado, quando o casal se ama, eles se ajudam nesse sentido. Eu, por exemplo, não acho nada demais. Quando a minha esposa diz, olha, minhas amigas do balé, ou de tal lugar, ou da escola, me convidaram para tomar um chope na quinta-feira, os maridos vão. Vamos comigo? Então, os maridos não vão. Você cuida das meninas para eu poder ir? Gente, eu não vejo nada demais disso. Eu vejo que um casamento é uma parceria. E quando a gente se ama, amar significa você ceder um pouco de tempo para o outro, auxiliar em tudo, fazer tudo em parceria. Eu não vejo mal, por exemplo, eu dividir as tarefas da casa, eu ajudar com as meninas, dar banho nas meninas, fazer o cabelo delas, cuidar delas para que a minha esposa possa ter um tempo para ela também. Vejo, não vejo nada demais disso. Agora, eu não sei como é que é o teu casamento, eu não sei como é que é o teu marido, mas eu sei uma coisa. Você não depende dele 100% para tirar um tempo para você. O cara não fica grudado em você o dia inteiro. Muitas vezes isso tem a ver com a maneira que você divide o seu tempo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o uso do tempo para donas de casa, para mulheres que trabalham fora. Assista, pesquise aqui no canal, digita Ivan Maia Tempo. Você vai ver quantos vídeos vão aparecer falando sobre isso. Assista-os. Você consegue tirar 5 minutos por dia, 10 minutos por dia para você. Ou você quer um tempo para usar esse tempo para você para tirar um cochilinho à tarde, talvez quando as crianças vão para a escola. Mas olha, eu não sei como você vai fazer. Mas eu digo, separe um tempo para cuidar de você mesma. Um tempo para ficar, às vezes, só na sua companhia. Um tempo para ficar em silêncio, assistir um filme que você gosta. Sei lá, eu não conheço você, então eu estou falando de uma maneira geral. O mundo tenta colocar, especialmente em cima da mulher, peso. Peso, exigência, exigência, exigência. Exige que você seja perfeita, que você seja guerreira, que você seja forte, que você seja ótima mãe, que você seja uma parceira sexual incrível. Agora veja, o mundo tenta colocar esses pesos. Mas é você que aceita ou não esses pesos. Aprenda a dizer não. Não. Eu não aceito esse peso, eu não aceito essa cobrança. Onde está escrito que você tem que ser perfeita? Você não tem que ser perfeita. Você tem que amar a si mesma e fazer o melhor que você puder com as ferramentas que você tem nas mãos hoje. Deus não quer que você seja perfeita. Deus ama você do jeito que você é. Aprenda a amar a si mesma também, a ter um pouco mais de paciência com você mesma, a não ser o principal carrasco de si mesma. Isso tudo a gente consegue tendo um tempo para nós. Separa um tempo para você orar. Separa um tempo para você buscar sabedoria. Assistir alguns vídeos edificantes. Um, ah, mas eu só consigo assistir um vídeo por dia. Ora, assista um vídeo por dia. Depois de sábado e domingo, talvez você assista um outro. E se o único lugar que você tiver paz for dentro do banheiro, entre no banheiro e feche a porta. Retire aquele tempo para você. Respire fundo. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou simplificando nada. Eu não estou querendo dizer que eu conheço a sua vida. Eu já disse duas vezes hoje no vídeo e repito. Eu não conheço a sua vida. Mas o meu intuito é ajudar. Entendeu? Para você separar um tempo para você mesmo, para cuidar de você. Porque se você não estiver bem, você não poderá deixar ninguém bem. Entenda isso, por favor. Faça uma mudança na sua vida. Quando você muda, o mundo muda. Quando você muda, tudo muda. Mas o mudo não muda, com gente muda. Você tem que fazer alguma coisa. Aprenda a dizer não também. Diga mais sim para você mesmo também. Isso não é egoísmo. Entende o que eu estou dizendo? Dia 8 de março é o dia internacional da mulher, não é? No dia 7, na véspera, às 20 horas, eu farei aqui no canal uma live super mega especial com uma mulher super mega especial chamada Isolene Niedermeyer. Essa mulher tem uma história de vida incrível. Ela é uma empreendedora, mãe, esposa. E ela tem uma história de superação fantástica para falar com você. Eu tenho certeza que você vai se inspirar. Se você puder estar conosco, já reserve aí na tua agenda. Fica de olho aqui no canal. Depois que eu acabar de falar, nesse vídeo, a Isolene vai dar uma pontinha só, um segundinho, para se apresentar para você e confirmar, e dizer o quanto ela está feliz de ter aceitado esse nosso convite. Ela aceitou de maneira muito gentil. Se você puder estar com a gente, eu agradeço muito. Deixa o teu like aí para mim, se você gostou do vídeo. Escreve aqui nos comentários se você vai participar ou não. O que você achou desse assunto? O que você acha? Você costuma separar um tempo para si mesmo? Escreva, porque as outras pessoas do canal se inspiram também, lendo os seus comentários. Compartilhe o vídeo com as suas amigas, sua mãe e tal, com quem você acha que pode aproveitar e convide as pessoas para estar com a gente na live. Fique agora com a Isolene. Ela vai falar um pouquinho com você. Eu lhe desejo longos dias, belas noites. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Olá! Sou Isolene Dermeyer, CEO da Escola Companhia Magistral, e estou aqui para dizer que no próximo dia 7, eu vou participar da super entrevista com o professor Ivan Maia, aqui no canal do YouTube. Beijo, um grande abraço e nos vemos lá!